Olá a todos! Tudo bem, sexto ano? Hoje, em nossa aula de informática número 4, essa aula é referente ao dia 17 de fevereiro. Então, nós iniciamos com a correção da atividade em nosso livro, página 13, onde, na atividade que é mostrada aqui, que está sendo apresentada, você teria que fazer o quê? Porque, utilizando essas três palavras, que estão nesse quadro azul, completar as frases abaixo e preencher a cruzadinha. Então, as opções corretas são essas daqui, como vocês estão vendo nessa sequência. Aí, na atividade 3, nós temos para marcar verdadeiro ou falso, onde, na alternativa A, tem dizendo assim, um líder é um profissional capaz de motivar e influenciar os membros de sua equipe a realizar um trabalho de qualidade, conscientizando-os de que, juntos, são capazes de atingir os resultados necessários. Verdadeiro, né? O líder, ele não manda, ele influencia sua equipe e motiva ela a realizar o trabalho junto. A B, postura é algo que não interfere na construção de uma carreira profissional. Errado! No caso, a postura é muito importante, né? para que a gente tenha na nossa carreira profissional. Alternativa C, tem assim, não podemos considerar, possivelmente, o uso de um vocabulário que contenha termos pobres e vulgares. Verdadeiro! Quando nós estamos em um ambiente, né? Qualquer que seja o ambiente, é interessante que a gente sempre tenha, né, um bom vocabulário, ok? sem termos pobres ou vulgares. E na D, tem dizendo assim, está dizendo, é muito importante estar vestido com um traje em que você se sente confortável, mesmo que ele não esteja de acordo com o ambiente de trabalho. Falso! A gente tem que usar o traje de acordo com o ambiente de trabalho que a gente está. se o ambiente de trabalho exige uma farda, a gente vai usar uma farda. Se o ambiente de trabalho exige que você ande com um paletó, então, terá que andar com um paletó e assim por diante. Certo? Continuando aqui, nós temos um novo assunto. Esse assunto é capítulo 2. Rotinas administrativas. Aí aqui nós começamos a ter uma visão geral de como é uma empresa. E isso acontece de que forma? Aqui, na página 15 do nosso livro, tem mostrando, certo, que uma empresa, ela precisa, né, ter alguns princípios. Que no caso, é a missão, o valor, né, e a visão. No caso, a missão, no caso, é o que? É a finalidade, né, de uma empresa. No caso, qual é a missão dela, né? No caso, se é uma empresa de serviços, qual é a missão, qual o tipo de missão e serviços que ela tem a oferecer e ela faz. Ok? Aí nós temos a visão, por exemplo, que é o objetivo da organização, né? É bem parecido, missão e organização, certo? No caso, a visão é a organização, certo? Organização e descrição do futuro desejado para a empresa. Qual é a visão que a empresa tem agora e futuramente? Então, é bem interessante ter esses princípios, ok? Uma empresa. E os valores, né? No caso, os valores representam os princípios éticos, certo? Que vão nortear, dar um norte, dar um caminho, no caso, a todas as ações dessa empresa. Ok, turma? Então, esses valores funcionam dessa forma. Geralmente, hoje em dia, as empresas todas apresentam essas três características. Ok? Continuando, nós temos aqui os diferentes tipos, né? Diferentes ramos de atividade, certo? Existem as empresas industriais, comerciais, prestação de serviços, por exemplo, agropecuárias e extrativistas, e extrativistas. Tio, mas existem outras? Sim, existem vários e vários outros ramos, certo? Quando se fala ramo, você pode pensar em uma árvore, certo? A árvore, ela tem um galho, e nesse galho, tem várias ramificações, certo? Então, aqui eu estou falando dessa forma. Por exemplo, as empresas industriais, pode ser uma empresa que é de petróleo, uma empresa que fabrica ferro, certo? Entre outros. Uma empresa comercial, no caso, pode ser uma empresa, certo? Que vende roupas, pode ser uma empresa que vende calçados, ok? Entre outros. Veja que é como se fosse uma ramificação. Aqui, o ramo, quer dizer que é o pacote. E dentro desse pacote, tem várias características. Aí nós temos a empresa, de prestação de serviços. São aquelas empresas, aonde, por exemplo, seu notebook, ou seu celular, dá um problema, apresenta algum problema, e aí você leva para uma empresa, de prestação de serviços. Geralmente, são aquelas assistências técnicas. Tem as empresas agropecuárias, que no caso, são aquelas que exploram, a agricultura, a criação de gado, de porco, de animais, no caso em geral. E a extrativista, que é as empresas que fazem extração de produtos naturais, certo? Ou minerais. Elas extraem minério do solo. Aquelas empresas que extraem o minério do solo, por exemplo, ela é uma empresa extrativista. 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 Desculpa, pessoal, é... Empresas extrativas, tá? Continuando, vocês têm uma pesquisa, onde vocês vão estar procurando as principais características de uma empresa, certo? Então, vocês podem pesquisar uma empresa, e no mínimo em 10 linhas, você vai apresentar as características dessa empresa. Tira uma foto e envia diretamente pelo Classroom. Ok? Com isso, eu vou ficando por aqui, turma. Uma boa atividade a todos, e até a próxima aula. Tchau, tchau.